Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilo? Estou aqui do lado da Cher Tigo e vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode acabar de ver isso, aqueles rangidos de suspensão, hein? Olha a vinheta, deixe seu like, se inscreva aí no canal e bora lá para o vídeo. Bom, antes de mais nada eu peguei a minha vape, estava aguardada há muito tempo e dei uma limpada aqui, né? Porque a sujeira também ajuda a fazer barulho, mas o grande ponto é, na verdade eu estou vendo um outro defeito ainda, né? Lembram que eu comentei que ela dá uns estalos, né? Estou tentando ver, mas olhando aqui, troquei essas pastilhas recentemente, não sai do lugar a pastilha, achei que fosse a pastilha, mas não era. Aí eu estou com suspeita que seja isso daqui, olha a minha bucha, dá para ver aí? Acho que dá, né? Olha só, essa bucha aqui já era, né? Custa acho que R$30,00 uma dessa, eu vou comprar. Detalhe, hein galera, Toyota Corolla, aquele Corolla antiguinho, esse carro aqui usa a mesma bandeja, as mesmas buchas, né? E tem algumas peças que são da RAV4, então a gente compra um carro chinês, paga baratinho e leva as peças da Toyota. Então o que eu vou fazer vai ser trocar essa bucha aqui, não hoje, né? Isso aqui não é o tipo de trabalho que eu consigo fazer em casa. Eu vou pedir para o meu mecânico trocar essa bucha, que já era, né? Provavelmente é ela que está fazendo barulho. Como vai trocar, talvez já aproveite para trocar essa daqui também, olha. São as buchas da bandeja, né? O rapaz me falou que isso aqui estava ruim, a bieleta, mas a bieleta aqui, olha, parece que está ok, sabe? Tem aquela bucha ali também, olha, que vocês estão vendo? A bucha da barra estabilizadora também parece que está ok, né? Não sei do outro lado, mas o outro lado que faz barulho é esse aqui, né? Então, sobre os inheque-inheque que faz na suspensão também, apesar que aqui vai ser foda, né? Mas não vai resolver, mas vai aplicar um pouco desse produto na suspensão dele. Não só a dianteira, mas a traseira também. Para a gente ver se melhora um pouquinho essa questão dos inheque-inheque que faz, né? Faz muito inheque-inheque na hora que a gente está andando com o carro, né? Então, vamos ver se isso aqui ajuda. Eu tenho esse produto em casa? Eu tenho esse produto em casa. É isso aí, galera. Mais uma vez aí. Acabado com o potinho disso aqui. 150 gramas. Praticamente acabou. Mas, deu para lubrificar aí. A da frente, a traseira. Só falta uma dianteira, a direita. Mas ali não faz barulho, né? Fica para uma próxima. Então, é isso. Deixe seu like, se inscreve aí no canal. Lembrando que você pode só jogar água, tá? Na suspensão que tira o barulho, só que logo, logo volta, né? Eu tenho a impressão que aplicando esse produto aí, vai durar um pouquinho mais ali, sem tanto barulho. Continuando na lista aí, trocar aquela puxa da bandeja, né? Que tá... Vocês viram ali como é que ela tá, né? Se eu tinha alguma dúvida de por que aquela peça precisava ser trocada, agora... Essa dúvida foi sanada, né? Então, basicamente é isso. Obrigado por assistirem meus vídeos. Deixe seu like, se inscreve aí no canal. E vamos ver uma vida da hora. Esse aqui é o canal com mais informação de retiro do YouTube no mundo. Eu arriscaria a me dizer. Fora isso, tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, sempre às nove da noite. Eu sou o Cristiano, você está no canal do Anônimo. Eu sou o Cristiano, você está no canal do Anônimo.